Oi, pessoal! Como eu fiquei feliz de revê-los. Nossa, eu estava com tanta saudade, tanta saudade de vocês. Tudo bem que foi só um pouquinhozinho na nossa festa julina, mas eu gostei, eu gostei. Espero que em breve nós possamos nos encontrar de verdade, tá bom? Enquanto isso não é possível, vamos continuar com as nossas aulinhas dessa maneira mesmo, né? Então, vamos lá. Pra nossa última aula, fechamento do mês, preciso que vocês peguem no material de inglês esta folhinha aqui. Bom? E o que nós vamos fazer dentro deste lindo, dessa linda moldura? Olha, tá vendo que é uma moldura? Dá pra fazer um quadrinho, ó. Um porta-retrato, um quadro. Isso chama moldura. Dentro dessa linda moldura, nós vamos fazer um desenho. E nós vamos desenhar o quê? Nós vamos desenhar o que nós aprendemos aqui nesse período desse mês. Então, olha o meu dedinho, que vai te mostrar o que é que nós vamos aprender. Olha aqui. Vocês lembram essa cena aqui? O que que era? Nessa cena, a mãe e os dois filhos estão indo ao parque. E quem lembra como se diz parque em inglês? É parque. Isso mesmo. E essa outra cena aqui, ó. Que eles estão assistindo os fantoches. A mamãe, o papai e os filhos estão indo ao teatro assistir a peça dos fantoches. E quem lembra como fala teatro em inglês? É theater. Isso mesmo. Theater. E aqui, nesse maravilhoso lugar, que saudade que eu tô, Jesus. Que é a praia. Eles estão brincando na areia, fazendo castelinho de areia. Na praia, na areia da praia. Vocês lembram como diz praia em inglês? Beach. Isso mesmo. Beach. E por último, eles foram até o circo pra assistir o espetáculo também. A mamãe, o papai e os filhos foram ao circo assistir o espetáculo. E alguém lembra como se diz circo em inglês? Circus. Circus. Ok? Então, o que nós vamos fazer nessa linda moldura que está no material de vocês? Nós vamos fazer o desenho do passeio que vocês mais gostam de fazer. Se for algum destes aqui, ou se for parque, teatro, praia ou circo, então é o que vocês vão desenhar aqui. Se for outra coisa, tudo bem. Vocês vão desenhar um passeio que vocês mais gostem de fazer. Ok? Então é isso. Kisses. Bye, bye. E assim você. É isso. Aí. É isso.